... ... ... Estamos felizes vindo aqui a terceira vez num show de músicas românticas que a gente inspirado fez Sem apologia ao álcool Sem erro de português Vocês são mais os nonatos E nós dois somos mais Vocês Vocês nem sabem o que é essa Essa é uma música que me emociona Vamos lá ver esse cara Sem emoção Afinal, se vier a cantar sem emoção Não vai se sentir cantado Ainda não tive coragem Na tantas tempestas Na casa persiste as satanás Na mesa um lugar vazio E mesmo nas noites sem churro O barco está frio E o mundo teve uma mudança Diante de tantos tegrados Quem é regra e dança Quem me alcança Eu penso que o trauma da perda É quem reprisa os teus assombros Eu ato sem terra nos pés O mundo nos sombrou Quero guardar os pertences Apenas registrado e falo O último sorriso na foto Tudo torta a redra Ou seja 160 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de nada real Quem é regra e dança É tanta intranquilidade Que vem tranquilizante Que vem tranquilizante a cal Que eu posso curar a loucisa Mas nunca não É foeiro de tristeza Fechou meu horizonte até Que longe eu escute o silêncio Que sem churro Que vem tranquilizante Que vem tranquilizante 360 graus Meu mundo teve uma mudança Que antes de tantos tegrados 360 reais Meu mundo teve uma mudança E a vida não tem alcança E a vida não tem alcança